A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, se escreve assim. Tem gente que põe dois T's, tem gente que põe um V, tem gente que põe W. Uma grande multiplicidade de formas. Você está começando um novo, né? Não, é porque eu ainda vou usar aqui. Isso daqui eu estou escrevendo pra ele, só mais pra saber como se escreve. Tá? Ok? Play? Bom, então... Sattuarades e Tamas são uma coisa chamada Trigunas. Trigunas? Trigunas. Mahatrigunas. Lá na cosmologia do Ayurveda, em algum momento, é forjado três princípios primordiais da matéria. Sattuarades e Tamas. Isso vocês podem ver com mais informações no Psicologia Védica módulo... 3. 2. Que o 3 é de chakras, certo? Aí eu falo de Sattuarades e Tamas e da mente. Depois de a gente assistir esse curso de hoje, vocês assistirem ao Psicologia Védica módulo 2 e 3, 1 é sempre bem-vindo. Mas o 2 e o 3 vai ser muito mais... Ah, uau, nossa, finalmente entendi alguma coisa disso daqui. Certo? Então, Sattuarades e Tamas são os três princípios de possibilidade de manifestação da matéria. Tamas é a matéria numa formatação mais densa, obstruída, opaca, material. Radias é a matéria em estado dinâmico, estado agitado, excitado, febril, corrido, energia cinética. E Sattuar é um lugar de equilíbrio entre energia completamente potencial e energia completamente cinética. É um lugar harmonioso de manifestação da energia. Então, tanto Tamas quanto Radias, elas não manifestam as características de clareza da consciência. Isso não quer dizer que só Sattu é bom. Porque assim, por exemplo, esse corpo aqui é Tamas, certo? No sentido de que ele é denso, ele não é uma coisa super sutil, etc. Mas ele não é Tamasico no sentido mental que a gente, a princípio na Cultura Védica, procura cultivar um estado sátvico da mente. Mas não entende que Sattu é bom, Radias e Tamas é ruim como um todo. Ok? Bom, então, o que que a gente quer falar a respeito do TOC nesse primeiro momento? Existe, dentro da perspectiva do Ayurveda, massoterapia pra Vata, Pita e Kafa. É... Do que que é um TOC tamasico, do que que é um TOC sátvico e qual é a validade terapêutica pra cada um desses. Ok? Bom, então, a ideia é a seguinte, se você tá com uma situação toda engarrafada, tudo parado, bloqueado, você chegar e simplesmente ficar fazendo o carinhozinho, às vezes não vai tirar aquele muco que tá grudado ali. Você precisa, às vezes, ter medidas mais enérgicas pra uma situação mais congestionada. Se o negócio já tá super agitado, você fazer algo que seja mais excitante, provavelmente vai desequilibrar a pessoa. Então, cada um dos TOC que a gente vai conversar agora é válido em determinadas situações e, importante, não existe um TOC melhor. Existe um TOC adequado. Adequado, apropriado à necessidade daquele momento. Certo? Então, vamos lá. Anotando. Sátvico, um estado suave e harmonioso. Rajásico, um TOC expansivo, quente e agitado. Penetrante. Penetrante. Tamásico, um TOC bruto, desobstrutor, profundo e também aterrante. Você falou... Eu falei de aquilo que você disse primeiro. Bruto. Aterrante. Não, antes de aterrante. Alguém se lembra? Profundo, aterrante, bruto e tinha um outro. Bruto, desobstrutor e... O bruto é aterrante. Não, também é isso. Por exemplo, se você pega e faz um TOC assim, de compressão na pessoa. Isso é um TOC tamásico. Sabe quando a pessoa está tendo um ataque epiléptico? Você segura a pessoa, você mantém, contém ela. Aquilo é um TOC tamásico. Aquilo é super importante porque a pessoa... Aí você pega e puxa a língua da pessoa. Aquilo é um TOC rajásico. Então, mas a minha dúvida é sempre assim... Qual é o TOC? O TOC adequado. Porque se ela está... A gente precisa de um bom diagnóstico. Essa é uma pergunta super relevante. Não, porque se é uma pessoa, ela está assim, um pouco obesa. Só que aí o perfil psicológico dela sempre, o fundamental dela é mais pita. Aqui vamos evitar pensar em vata pita e kafa. Porque a gente pode ter vata pita e kafa em sátrico, rajásico e tamásico. Isso vocês vão ver tanto na série do Descubra-se, quanto na série das tribunas. Que são vídeos seus. É, o Descubra-se é a série mais pipoca que eu tenho, ela é super divertida. E ela apresenta as constituições de vata pita e kafa em suas combinações, em modulações de sát, rajás e tamás. Então, aqui, eu vou quase nada... Pelo menos nesse momento de tarde, eu vou começar a falar a palavra vata. Mas, por enquanto, é só sát, rajás e tamás. Ok? Bom, então, num toque mais tamásico, ele tem a função de quebrar. Ou seja, tipo, ele é bruto. Ele, em um certo sentido, é desobstrutor. Mas desobstrutor é uma palavra muito delicada pra isso. Ele é... Explosivo também não é uma palavra. Que bloqueio. Não, isso é muito educado porque um toque tamásico é. Ele é meio... Sem noção. Sem noção pode ser também. Sem noção. Que arte inteiro? Ele é... Grotesco. Pronto. Grotesco. Aquela situação que... Dá um exemplo de um toque tamásico. Aquela situação que a pessoa tá em choque por alguma coisa e chega alguém e dá um tapa na cara da pessoa e ela acorda. Isso é um toque tamásico. É grotesco, não é? Foi, em um certo sentido, válido naquele momento? Foi. Não é pra usar toda hora? Não. Mas, em alguns momentos, dentro da perspectiva do Ayurveda, um toque tamásico ajuda a pessoa a sair de um estado de choque. Ok? E ele também, ele é pesado. Então, por exemplo, uma pessoa tá muito, muito... Quase com crise de pânico. O que as pessoas fazem? Camisa de força. Não tô defendendo isso, tá? Mas eu tô dizendo que é um toque tamásico. Segura a pessoa. A pessoa vai se cortar ou qualquer coisa, assim. É tipo, bruto. Olha só as palavras. Pra quem não chega aqui umas caras de filme, assim, né? Pessoas parrudas, não sei o quê e tal. Vai e segura a pessoa, assim, que nem um monge. Tudo isso grotesco, sem noção, bruto, né? Em um certo sentido. Quando a pessoa tá querendo se matar, muitas vezes você precisa evitar que isso aconteça, né? Então, tipo, vamos conversar sobre a dinâmica da vida e não. Tipo, segura a pessoa antes dela pular. Entendeu? Qual é a ideia da coisa? O toque tamásico, em termos de massoterapia, ele é um toque, em um certo sentido, que a pessoa tá chorando por muita emoção que tá cristalizada e você tá apertando aquilo e você sabe que você tem que apertar aquilo e a pessoa tem que chorar mais. É um toque que você não tá muito, assim, sensível à dor do outro. Por isso que é bruto, é grotesco, etc e tal. Entendeu qual é a perspectiva? Tem alguns momentos que a pessoa tá num estado de letargia tão grande que se você, num certo sentido, entre aspas, dá uns supapos ali, dificilmente a pessoa vai conseguir sair daquela caverna escura. Ok? Use com cuidado. Porque isso daí não é pra te autorizar a ser um monstro. Mas é entender que uma monstruosidade, às vezes, é o necessário pra que a pessoa saia de um estado de choque. Então, por exemplo, em massoterapia. Uma pessoa tá lá de tarde, com o beijo, não sei o que e tal. O Duarte, mas já recebeu uma massoterapia? Você pega a gordura da pessoa e faz assim... E a pessoa tá quase que estupilando da maca e você nem aí. Ai ai, para, para! É claro que você tá fazendo isso com bom senso. Você não tá fazendo aquilo dali pra se divertir com o sofrimento da pessoa. Mas você entende que aquilo dali vai mudar a psique da pessoa. Ela vai sair dali te agradecendo. Pega pó e esfrega na pessoa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, pede. É só pra dar uma noção que como isso aparece na minha aveia. Ok? Quer dizer, isso, o Duarte é um toque tamásico. A pessoa tá sentindo dor e você tá meio que nem aí, em um certo sentido, porque você sabe que aquilo dali vai ser muito importante pra ela depois. Certo? Faz algum sentido? Ótimo. Muito bem. Então, esse é um exemplo de um toque tamásico. É um toque invasivo e desumanizado, grotesco, bruto. Ok? Não é o que a gente vai usar normalmente, mas ele tem a sua validade também. Estão chocadas? Depois daquele papo todo bonitinho e tal, com o contraste. A intenção continua sendo boa. A intenção, aquele papo de antes continua valendo, tá? Mas, na prática, olhando assim, externamente, ele tem essas características. Mas a pessoa pode ficar brava de você. Pode, mas você fez todo aquele processo antes. E você só tá fazendo isso porque ela autorizou isso a você. Isso não é uma sessão de tortura. Eu falo com as pessoas assim, que o Duarte parece ser uma sessão de tortura, mas a pessoa tá achando relativamente ótimo e quando termina ela te agradece profundamente. Ou reflexologia no pé também. Tem algumas coisas nesse sentido, tá? Que são processos desagradáveis, dolorosos. Você já fez, mano, assim, já vomitou alguns baldes? Não é legal, não. É um toque tamásico. Assim, você vai, vai vomitar. Não, não quero tomar, não. Vai tomar, não sei o que. Mas depois, ai, que bom que você fez isso por mim, etc. Eu não fiz nada. Vai lá pra maca descansar. Quem fez foi você. Aí a pessoa, ai, eu fui mesmo. Aí depois, você chega com mãozinha na testa e como é que você tá, etc. E tal. Mas, é... O aiovederne também tem a sua rispidez terapêutica. Ok? Interessante, né? Eu tô vendo os olhos assim, desde o tamanho. Eu já tive situação assim, fazer a massagem mais pesada e a pessoa achar que eu tô sentindo prazer com a dor dela. É, mas você tem que deixar claro pra pessoa que aquilo dali, você continua sendo humano, com uma cara passa momentânea de monstro, mas é porque a pessoa entende que aquilo é um processo terapêutico. Lembra que a primeira coisa é, você tem a disponibilidade de ajudar a pessoa, você não quer tratar ela. Ok? Você tá cuidando porque a pessoa entende que você pode ajudar ela a se cuidar. O segundo é o rajazo. Ele é expansivo. Ele é penetrante. penetrante. Nossa, o vato tá morrendo. Ele é quente. Ele é dinâmico. Ele é claro. Mas é um claro explodido e não explosivo. Ele é catársico. Ele é catársico. Catársico. Tá? Então, onde é que essa coisa acontece, por exemplo? Tem outro procedimento no Ayurveda que a gente chama aí de Garchan. que a gente pega sal, cânfora, uma galera e fica esfregando com luva de seda na pessoa, assim, e aquilo tem alecrim, não sei o que lá. Como se chama mesmo? Garchan. É o banho de cheiro, o descarrego. Aquilo dali tem todas essas características. Ene são movimentos longos, expansivos, aquilo tem o objetivo de gerar fricção. Faz parte do Pantiacarma, geralmente? Normalmente faz parte das terapias pós os processos de purgação. Ene tem uma função de descarrego, assim. Rajásico é uma atividade acelerada. É uma atividade, assim, intensa. É uma atividade... Tinha aqui um super-herói, o The Flash. Vocês lembram? Quem era vermelho? Tinha um relâmpago e ia assim. Aquilo é puro rádio, assim, tá? Então, a ideia desse toque é, muitas vezes, também, quebrar algumas tensões que não são aquelas tensões da letargia. É que é uma pessoa que tá com estresse crônico um tempão e ficou assim. Mas ela não tá, tipo, pensando em se matar. Mas ela tá com o trapézio dela que ela não consegue mexer, torcicola, etc, e tal. Aí, em termos de massoterapia, tem um negócio que você bate, assim, na pessoa. Isso não é atamático. Atamático é quando você... Isso, eventualmente, até acontece, mas não é muito comum. Esse toque mais rajásico, ele acontece de diferentes formas. E ele também, quando a gente faz coisa lá no Kerala, no pré-pantiacarma, eles normalmente fazem os movimentos longos, assim, vum, 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 pra um lado e pro outro. Porque eu dou um de cada lado da máquina fazendo os movimentos assim, o corpo inteiro. E são movimentos expansivos, quentes, etc, e tal. Aumenta a absorção de óleo e a morbidização de ama, de toxina, certo? Então, esse é o toque rajásico. E ele tem uma função muito de dissolver coisas, tá? Enquanto que o primeiro, o tamásico, em um certo sentido, ajuda você a purgar no momento final, assim, tipo o vômito lá. Vai vomitar e fica apertando o estômago da pessoa, etc, ele tá gostoso, né? Mas, é... O rajásico não. O rajásico ainda é muito calor e muita ativação, assim, derreter. A palavra que vocês podem botar na cabeça que foi rajásico é assim, derreter, ok? Aí, vamos pro sático. Calminho. Bonitinho. Bonitinho. Gostosinho. Pacífico. Harmonioso. Eu escrevi Atlântico aqui. Harmonioso. E também é sutil. Tem um escondido aqui que é sublime. Se você for pensar reiki, jorei, essas coisas aí... Tá lá. Certo? Em um certo sentido, pro Ayurveda, você encosta na pessoa quando você faz o reiki, mesmo que a tua mão não esteja encostando no corpo físico da pessoa, está encostando em outros corpos. Mesmo que você esteja fazendo reiki à distância, jorei ou qualquer coisa assim, você está encostando no teu corpo com a projeção da tua energia lá. Mas aí, esse respeito da projeção já é um outro palco. Como é que é esse toque em termos de uma massoterapia? Você vai lá, você pega a articulação da pessoa, você faz devagarzinho, você pega o topo da pessoa, a cabeça assim, e você faz o movimento suave. Esse movimento, ele é muito bom pra sedar o sistema nervoso e pra trazer um estado de... céu. Céu é saturno, purgatório é radios e inferno é tamás, no certo sentido. Mas não quer dizer que todo um toque tamásico é infernal, mas assim, em termos de qualidade da mente, no estado sádico a gente está se sentindo no paraíso, no estado tamásico a gente está se sentindo no inferno, no estado de rajásico a gente está se sentindo no mundo, no corretor. Ai, desculpa, mas você está falando dos toques, mas eu estou fazendo as associações aqui. Você pode ter um toque rajásico, mas usar um... não, um tamásico, por exemplo, usando um óleo... é... gergelim. Óleo de... Pode. É, você, por exemplo, se você estiver fazendo duártona com óleo de gergelim, assim, sem o... se você estiver usando uma massoterapia pra cafa, você está usando sem fazer o pó, sem o composto do óleo, está pegando assim, fazendo uma drenagem profunda, e aí você pega e torce a pessoa... Não dá, mas porque é pro cafa, mas aí... Por exemplo, o óleo de gergelim não é muito pra cafa. Depende, o gergelim ele também é pra cafa. O gergelim ele quase não é pra pita. Pra pita. Pra vata ele é excelente, pra cafa ele é muito bom. Porque ele tem muitas características de desobstruir. Porque, por exemplo, se você fizer um toque sático com óleo de girassol ou de semente de úrfilo... Não tem. Mas a questão, assim, é muito mais da tua intenção do como você está aplicando o toque do que exatamente o óleo. O óleo, ele, a princípio, se você usar um óleo de abacate, o abacate tem uma natureza mais tamásica. Mas isso não quer dizer que você vai ser um toque tamásico porque você está usando o óleo de abacate. Entendeu? É muito mais a modulação com como você está atuando no sistema da pessoa que conta. Ok? Você acha que pode associar, por exemplo, um toque tamásico que pode deixar a pessoa um pouco apreensiva e... Tá, que ela confiou em você, ela tem todo aquele sistema, mas às vezes no início do processo ela pode meio que se assustar com... Então, aí o que você faz? Aí você pode colocar uma lavanda, por exemplo. Sim, mas o toque tamásico, nesse mais rock and roll, você vai fazer isso numa pessoa que você já fez o toque tamásico passo A, passo B, passo C, passo D. Aí quando ela chegou no passo E, ela aguenta uma porrada e sabe que aquilo dali vai ser bom pra ela. Mas não é porque você, na primeira sessão, já botou o triturador em cima dela, certo? A mesma coisa num toque mais rajásico, assim. Toque rajásico ainda também é um toque profundo, muitas vezes. Então, você pega a coxa da pessoa e estica ela, sabe, pra expandir aquilo dali. As pessoas, no início, podem falar, putz, isso tá forte demais. Você tem que ir aprendendo como tá a pessoa naquele dia e o quanto ela tá precisando de intensidade. Conforme é uma pessoa que faz acompanhamento contigo mais frequente, ela já confia em você e sabe mesmo que você jogar ela na parede, e ela vai entender que aquilo é bom processo terapêutico. Não tô defendendo isso, mas... Você não vai pegar uma primeira sessão e fazer um duartana violentíssimo na pessoa. A não ser que a pessoa fala, pode fazer. Aí você fala, então tá tudo bem? Tá doendo? Não tá doendo? Pode continuar. Pode fazer mais forte? Pode fazer mais forte. Não tá doendo? Não tá doendo. Tchau.